Aeroporto de Guarulhos. Hoje eu estou no maior aeroporto do Brasil, onde saem muitos voos nacionais e internacionais e um dos maiores aeroportos da América Latina. Nesse vídeo eu vou te mostrar um tour completo por esse aeroporto, que são três terminais. Eu vou passar por eles, as áreas de check-in, embarque, restaurantes, salas VIPs, enfim, tudo o que você precisa para não se perder no aeroporto de Guarulhos. Se você não me conhece, meu nome é Bruno e aqui no canal eu falo sobre planejamento de viagem. Vem comigo conhecer esse que é o maior aeroporto do Brasil. E eu acabei de chegar aqui no aeroporto, esse daqui é a área de fora do aeroporto no Terminal 2. Como eu disse, esse aeroporto de Guarulhos é dividido em três terminais, Terminal 1, 2 e 3. O Terminal 1 é onde estão os voos da Azul, então se você vai viajar com a Azul, você vai provavelmente sair do Terminal 1. Não tem como ir andando para ele, tem que pegar o trenzinho, que é um shuttle, um transporte, um traslado interno. E a maioria dos voos vão sair do Terminal 2 ou do Terminal 3. O Terminal 2 são a maioria dos voos domésticos e alguns voos internacionais, como por exemplo, da Aerolíneas Argentina. Eu vou deixar uma lista aí dos voos que saem do Terminal 2. E o Terminal 3, que é o terminal mais novo, é o Terminal Internacional, onde a maioria dos voos internacionais vão partir. Eu vou mostrar já como que é esses terminais, mas antes eu quero mostrar aqui na área externa o ponto de ônibus. Aqui você vai pegar ônibus para hotéis aqui na região, caso você tenha que ficar hospedado num hotel aqui próximo, quando está fazendo uma conexão pequena e para o dia seguinte você precisa de uma hospedagem. E também os terminais que vão, os ônibus que vão para São Paulo. Para, por exemplo, você que tem uma conexão no aeroporto de Congonhas, tem como pegar seu ônibus aqui gratuito pelas companhias aéreas. Tem outros ônibus que vão para a cidade, então eu vou te mostrar como que é esse ônibus. Então, aqui cheguei na altura do Terminal de Ônibus, tem uma plaquinha, estou atravessando a faixa de pedestre, e é aqui que você vai pegar os ônibus que eu estava falando. Eu vou mostrar ali para vocês exatamente como que é. Já estou chegando aqui no Terminal e você consegue ver ali já o ônibus da Gol. Esse ônibus da Gol, ele te leva para o aeroporto de Congonhas gratuitamente. Assim como a Gol, a Latã também tem ônibus que leva para o aeroporto. Basta você ter um voo de conexão lá, ter o seu bilhete aí, provando que você vai embarcar lá, e você consegue pegar esse voo. Daqui do Terminal de Ônibus também tem alguns ônibus de hotéis, que vão para hotéis próximos aqui. Tem o Ibis, enfim, tem alguns hotéis, eu não lembro quais são todos, mas procure um hotel que você tenha esse traslado. E esse daqui é o ônibus da Latã, tem uma plaquinha aqui, levando para Congonhas. Tem outro da Gol ali. Enfim, consulte aí o hotel que você vai ficar, quais são os horários que partem os ônibus daqui, porque normalmente esse traslado é gratuito. Olha a plaquinha aqui do ônibus da Latã, informando os horários que saem. Bom, como eu não vou pegar ônibus para Congonhas ou nem para nenhum hotel, eu só vim mostrar aqui o terminal, agora eu vou voltar lá para o Terminal 2 para mostrar a área de check-in, do embarque, como faz para ir para o Terminal 3, enfim. Bora lá ver a próxima parte do aeroporto. Já estou voltando aqui, né, para o aeroporto. Aqui tem, gente, os guichês das empresas de ônibus. Então dá para você, por exemplo, aqui, comprar ônibus para essa região aqui, Barra do Una, Bertioga, Boiçucanga, praias da região aqui de São Paulo. O Airport Bus Service, ele também faz o trajeto pago, tá, para Congonhas, R$35,90, Barra Funda, R$35,90, Tietê ou República. Então tem esses trajetos também. Aqui para quem vai para Campinas, para quem vai para Cometa, tem essas opções de transporte. Então vamos seguir aqui entrando no Terminal 2. Sigam sempre as placas, gente. Tudo muito bem sinalizado no aeroporto. Não tem como se perder. Logo de início aqui tem uma casa de câmbio. Eu não recomendo fazer câmbio no aeroporto. As taxas não são boas. Então faça seu câmbio. Eu uso uma conta global, igual eu sempre falo aqui no canal. Eu tenho minha conta global com taxas muito melhores. Essa área comum tem opções de restaurantes também. Tem opções aí de bancos ou caixas eletrônicos, 24 horas. Ali em cima tem um monitor informando o horário dos voos. E aqui eu vou pegar a escada rolante para ir para o primeiro piso, que lá tem a área de check-in das companhias aéreas. Já estou aqui na área do check-in. Presta atenção nessas áreas de check-in, porque tem as placas. Tem o check-in E, que é para lá. O B, C e D, que é para lá. As companhias aéreas são divididas por essas letras. Então você vai ver qual que é a companhia aérea que você vai precisar fazer seu check-in e procurar em qual carrossel, em qual área do aeroporto ela está. Por exemplo, aqui no aeroporto que eu cheguei, nessa área que eu cheguei, eu cheguei na D, D de dado. Tem uma placa bem grande ali em cima, indicando. Então aqui, por exemplo, vamos ver qual que é a companhia aérea que faz essa área aqui. É a VoIPASS, não é a que eu vou embarcar. Então, eu vou andar para lá, ver se tem alguma placa que mostra onde que eu vou. Outra coisa, você que vai embarcar no seu voo doméstico, você vai seguir essas placas aí, ó, de embarque, tá vendo? Departures. E aí você vai estar com o seu cartão de embarque, depois que você faz o seu check-in, você segue para a área de embarque. Aqui tem a placa que eu estava procurando, ó. Tá vendo, ó? Então aqui, a Latam, ela está no E. O C tem Aerolinas e Argentinas, Aeroméxico, Aeropropa, Amazonas, Etiópia, Flybond, Gol Internacional, Sky Airline e Itaague. O check-in da área C são os voos internacionais que saem daqui do Terminal 2. E doméstico, se você for fazer voo doméstico com a Gol, fica lá no B. Então, gente, basicamente é um corredor em linha reta que você vai percorrer e com esse corredor você vai chegar em todas essas áreas que eu indiquei ali em cima. Tanto o E, o C, o D, o B. É só seguir esse corredor. Eu não vou passar por todos eles porque é muito grande, tá? Então procura o da sua companhia aérea, faz o seu check-in. E depois você vai aqui pra área de embarque. Aqui tem, ó, as placas indicando. Esse daqui é o embarque internacional. E logo do lado fica o embarque doméstico. Presta atenção, né? Pra você não ir pro internacional, estando voando num voo doméstico ou vice-versa. Cheguei aqui no corredor C. E do lado de cá você já tem aí o check-in da Gol pra voos internacionais da Gol. E do lado de cá tem outras companhias aéreas que agora tá fechado. Por que que tá fechado? Porque tá cedo. São 7 horas da manhã esse horário aqui que eu tô gravando. E é muito comum essas companhias aéreas que fazem voos internacionais abrirem o check-in só 4 horas mais ou menos antes do horário do voo. Porque normalmente essas companhias operam 1 ou 2 voos por dia. E aí eles abrem aí justamente só pro check-in. A Gol, como opera vários voos aí durante o dia, ela já tem um horário de atendimento maior. Então se você chega no aeroporto e já vai fechado, não se preocupe, tá? Porque ele vai abrir mais próximo do horário do seu voo, normalmente aí de 3 a 4 horas antes. Depois de fazer o seu check-in, siga as placas do aeroporto pra área de embarque. Lá você já vai estar com o seu cartão de embarque e vai entrar nesse corredor aqui e mostrar o QR Code do seu celular ou do seu cartão de embarque impresso em papel. Aqui no terminal do aeroporto você vai encontrar algumas opções de restaurante, tá? Então no caso você tenha uma conexão longa, precisa comer, fazer uma refeição, você vai encontrar algumas opções ao longo do terminal. Tô seguindo aqui pra área de check-in e lá em cima, tá vendo? Tem mais restaurantes, tem o Starbucks, o Subway. Do lado de cá tem outros restaurantes. Aqui no sentido do E também vai pro terminal 3. O meu voo é internacional, inclusive, daqui a pouco eu vou pegar ele. Então eu vou te mostrar também tudo como que é lá dentro do terminal 3. Aqui no check-in E fica a parte da Latam, os voos domésticos da Latam. Os voos internacionais da Latam são no terminal 3, tá, gente? Ó, e aqui no final do check-in E começa a área de restaurantes do terminal 2, que é muito boa. Tem o TGI Fridays, tem um Oliver Garden ali do lado. Se você seguir aqui em direção ao terminal 3, vão ter outras opções de restaurantes muito boas. Como, por exemplo, o Starbucks Café, o restaurante Viena, que é comida self-service. Tem um KFC, tem uma praça de alimentação ali. Vou mostrar pra vocês como que é. Ó, se você seguir reto aqui, você vai começar o corredor que te leva pro terminal 3. Mas se você virar à esquerda, tem toda a praça de alimentação aqui do terminal 2, que é muito boa. Então, ó, boas alternativas pra você comer aqui no terminal 2, sem ter embarcado ainda. Tem espaço pra sentar, ó. Tem bastante lugar bom aqui pra você comer. E antes de seguir lá pro terminal 3, eu voltei aqui no terminal 2, na área de check-in E, pra te mostrar o mezzanino que tem aqui. Porque tem um lounge, que é um co-working, e alguns restaurantes. Vamos ver como que é. Então, ó, eu tava lá embaixo, né, tem os restaurantes que eu mostrei. Subi a escada rolante e eu chego no mezzanino. Aqui tem um Starbucks e um subway logo de cara. Vamos caminhar aqui pra eu te mostrar o lounge que tem aqui, né. Caso alguém queira descansar, é uma opção também. Ó, gente, aqui na área de cima do mezzanino tem um banco bradesco. E aqui que é o lounge, ó. Urban, lounge e co-working. Já tô aqui na escada rolante, descendo de novo pra agora, visitar o terminal 3, que é onde eu vou ter meu embarque. Bora lá comigo! Voltei exatamente pra aquele ponto do aeroporto, que tem a praça de alimentação, no finalzinho do terminal 2. E aí tem o corredor aqui, que vai te dar acesso ao terminal 3. Eu vou passar por ele. Tem uma placa aqui falando que a caminhada dura de 5 a 9 minutos, né. Uma caminhada aí, razoavelmente, longa. Tem aí as esteiras pra você percorrer. Tem como você ir de ônibus também, ali na área externa do aeroporto do terminal 2. Tem um traslado, né, um shuttle que vai do terminal 2 pro terminal 3. Então, se você não quiser andar, tem essa opção. Mas eu acho mais fácil andar do que ficar esperando lá no ponto de ônibus até ele chegar. Então, uma caminhadinha não faz mal a ninguém. Eu vou passar aqui pelos corredores. Eu não vou mostrar todo o corredor, né, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas, basicamente, é só seguir as placas aqui, dar uma linha reta e caminhar até o terminal 3. E eu já te mostro como que é o terminal. E conforme você vai andando, já vão aparecendo as placas dos portões do terminal 3. Eles vão do 301. Lembra que eu falei que o primeiro número indica qual que é o terminal? Então, no terminal 3 vai começar com 3. Vai do portão 1 até o 32. São 32 portões. E o check-in dá letra F até H. FGH. Lembra que no terminal 2 era B, C, D e E? Então, aqui vai continuar. E no terminal 1 é a letra A. Terminal 1 que a gente não foi. Eu não vou passar por ele, tá, gente? Porque ela é só a parte da azul. Então, como eu não tô voando com azul, eu não vou mostrar esse terminal 1 nesse vídeo. Ó, já cheguei aqui. Eu acho que não demorou nem cinco minutos. Aqui desse lado tem uma pizza hut, caso que eu queira fazer uma refeição. Aqui também tem um baked potato. E ali já tem no fundo o elevador e a escada que vai pra área de check-in. É lá que a gente vai nesse momento. Tem mais restaurantes ali, ó. Burger King, Guimbobs, Copenhague. Enfim, aqui nessa área tem bastante opção. Se você tá vindo da área externa do aeroporto, você vai chegar por ali, ó. Ali, ó. Tá o estacionamento e a área externa do aeroporto. Ali tem um espaço exclusivo da Latam. Quem pode chegar direto, você chega ali da área de fora ali, dá pra você fazer o check-in direto ali da Latam. Mas eu vou seguir aqui nessa parte interna. Ó, pra quem veio lá de fora do estacionamento, é essa área que você vai chegar. O estacionamento tá ali, a rua, ó. Eu não vou passar por lá, tá, gente? Mas é basicamente o estacionamento e aí você tem a escada rolante com o elevador aqui, que eu vou subir agora pra fazer o meu check-in. Bom, subi a escada e já tô no terminal. Eu acho esse Terminal 3 muito bonito, muito moderno, nível internacional. Olha o tamanho das placas ali, que você tem as áreas de check-in, né? E aí, cada área de check-in dessa, gente, vai ter as companhias aéreas. Então, aqui no F, por exemplo, tem lá escrito, ó, Air Canada, Alitalia, British, Copa, Delta, Ibéria, Latam, Internacional, Lufthansa, Catar, TAP, Turkish Night. Então, é aqui mesmo que vai ser o meu check-in. Eu vou procurar minha companhia ali, que eu vou de Latam hoje. E aqui nessa área também vão ter cafeterias. Então, tem uma cafeteria ali. Tem um Oliver Garden ali no fundo também, ó. Não sei se dá pra ver. Mas a minha companhia não é aqui ainda. Caminhando desse lado vão ter outros áreas de check-in, né? O G já tá logo ali. Outras companhias aéreas aqui, ó. Não tá aberto o meu check-in ainda. Tá bem cedo. Então, eu vou ter que esperar mais um pouco até a hora de começar meu check-in. Ó, caminhei aqui pra área H. Tem mais companhias aéreas. Eu fui confirmar ali o horário do meu check-in. É só quatro horas antes do voo mesmo. Então, eu vou ter que esperar um pouquinho aqui até o horário do voo. Enquanto não dá o horário do meu check-in, aqui nas placas do Terminal 3 também tem, né? Como você pega a conexão aí pro Terminal 1 e 2, né? Dá pra você pegar o traslado. Eu voltei aqui pra Baixa. Eu vou sentar em algum restaurante aqui pra esperar. E vou falar um pouquinho aí de algumas opções aqui também no aeroporto de Guarulhos. Ó, aqui tem um laboratório pra fazer teste de Covid pra quem vai na pandemia. Os preços são esses aqui, ó. O PCR é R$350,00. E o antígeno, R$200,00. O antígeno sai em até uma hora e o PCR em até quatro horas. Lembre também que tem descontos aí pras companhias aéreas, né? Dá uma olhada, seu cartão de crédito, sua companhia não oferece algum tipo de desconto. E aí você faz o seu teste aqui pra poder embarcar. No final dessa parte inferior do Terminal 3 tem essas cabines que são pra descanso. Chama Z Sleep and Go. Eu acho que você pode entrar aqui pra descansar. Eu nunca entrei, nunca usei. Eu não sei te falar como que é. E tá fora de serviço aqui esses equipamentos. Então eu não vou poder mostrar dessa vez. Mas aí fica uma opção. Outra coisa, gente, aqui no final do corredor tem orelhão, olha aí. Fazia tempo que eu não via isso. E tem também ali as bagagens extraviadas. Caso você tenha algum problema com a companhia aérea, os escritórios ficam aqui no final desse Terminal 3 aqui, dessa parte inferior. Tá vendo aqui, ó? Aqui que elas ficam guardadas. Uma vez uma mala minha foi extraviada. Eu tive que pegar nessas salinhas aqui. Foi da American Airlines, na época, num voo dos Estados Unidos. Minha mala veio num voo diferente do meu. Ela veio num voo antes do que eu vim. E aí a minha mala tava me esperando ali. Não tive maiores problemas. Resolvi rapidinho. Ó, gente, como eu tô aqui com o tempo, eu vim no parte mais inferior aqui do Terminal 3, que tem o estacionamento ali, né? Você chega por aqui. O pessoal que desembarca do Terminal 3 vai chegar aqui nesse desembarque, ó. Então ele sai aqui e já tem a saída aqui com as placas, ó. Pra pegar conexões pro Terminal 1, né? Que tem o ônibus. Os check-ins pro Terminal 2 lá em cima, onde eu tava. Então fica aí pra quem tá desembarcando no Terminal 3 saber o que que tem que fazer. Então, ó, aqui é a área de check-in de conexão da Latam. Tem a da Azul e da Gol ali também. Isso daqui serve pra quê? Você chegou num voo internacional, desembarcou ali. E tem um outro voo doméstico, né? Você tem uma conexão aqui com a companhia aérea. Você vem aqui pra fazer a sua conexão doméstica, tá, gente? Só pra voos domésticos, você despacha a sua mala novamente. Porque quando você chega aqui no aeroporto internacional de São Paulo, né? Sua primeira entrada no Brasil, você tem que fazer alfândega. E aí você vai passar lá no segurança, no raio-x, e vai ter que pegar a sua mala. E depois, se tiver outro voo, tem que despachar novamente. Mesma coisa pra quem tá voando azul. O Gol, ó, tá ali mostrando aí no detalhe pra você saber como que funciona. Já tô subindo lá pra área de restaurantes novamente. E pode parecer um pouco confuso aqui no vídeo, né? Muitos corredores, muitos andares, muitos terminais. Mas é muito bem sinalizado, gente. Não tem erro. Você seguindo as placas aqui, você vai se encontrar. Eu sei que muita gente ficou preocupada com o aeroporto. Tem medo que é muito grande, de se perder. Mas não perde não, gente. Tem muita gente aí, muita área de informação pra você perguntar também, se tiver alguma dúvida. Olha, aqui nesses guichês, são monitores automáticos que você pode realizar o check-in da sua companhia aérea. Eu tô fazendo o meu aqui, o meu voo, então. Só preencher o código da reserva e seguir aqui com as informações. Fiz o procedimento ali, ele só preenche as informações do voo. Imprime meu cartão de embarque, meia etiqueta. Agora é só etiquetar a minha bagagem aqui e poder despachar ela ali no check-in. Bom, enquanto espero o meu check-in aqui, outros avisos que eu queria falar sobre o aeroporto de Guarulhos. E que aqui tem outros serviços também, como juizado, tem receita federal, tem escritório da Anvisa, tem escritório de agricultura pra inspeção de plantas e alimentos. Enfim, tem muitos serviços aqui. Não tem como eu mostrar tudo, gente, porque é uma cidade. O aeroporto é muito grande mesmo. Então, às vezes, você precisa de algum desses serviços, né? A pessoa viajando com o menor, talvez precisa de alguma informação, ou se não, na receita federal. Tudo tem aqui no aeroporto também. Tem polícia, né? Federal. Então, só pra ficar de aviso aí. Uma vez feito o seu check-in, é só sair aqui, ó, seguir com o seu cartão de embarque pra área de embarque que fica ali, logo no final aqui do Terminal 3. Tem esse corredor. Você vai passar o seu cartão de embarque ali no leitor digital e vai tá na área de segurança pro embarque. Passando aqui pela área de segurança do Terminal 3, tem que entrar nessa fila aqui e passar pelo raio-x. Passei ali no raio-x, agora eu vou fazer o controle de passaporte. Então, aqui, ó, tem a área de visitantes e brasileiros. Eu vou no de brasileiros. Já passei ali pelo raio-x, pelo passaporte. Passaporte, gente, só escaneiam o passaporte ali, verificam seu documento e já libera e tá dentro da área de embarque. Eu tô numa área aqui, que se você sai daquela escada rolante que vem dali, é pra quem tá vindo do Terminal 2 internamente. Então, é uma outra opção. Eu vim por fora, né, porque eu precisei despachar a mala, mas quem vem por dentro vai sair dali. E aqui já tá o exatamente local que eu saí, que é o controle de passaporte aqui da Polícia Federal do Aeroporto, no Terminal 3. Você chega no terminal, você vai dar de cara já com aquelas lojinhas aqui, ó. Então, eu vou dar uma olhadinha aqui, vou passar por alguns pontos, as salas VIPs que tem por aqui no Terminal 3, a área de embarque, os portões. Então, bora ir pro tour no Terminal 3 do Aeroporto de Guarulhos. Então, lá saiu ali do passaporte, já tem uma loja da MAC aqui e aí já entra o Dutch Free de São Paulo. Esse daqui, gente, já tem os preços aí do aeroporto, da área internacional, né, então é mais barato do que aquele do Terminal 2. Vou dar uma voltinha aqui, mostrar algumas opções pra você, opções de eletrônicos, tem perfumes, enfim. Eu não sou muito de comprar no free shop, mas às vezes tem alguma coisa valendo a pena. Normalmente eu compro só na volta, né, que a gente passa por uma outra área. Então, esse daqui é o do embarque e tem o do desembarque. Eu prefiro o do desembarque pra não ter que ficar carregando as compras durante a viagem, certo? Então, aqui, ó, é bem bonito esse aeroporto. Eu gosto muito do Terminal 3. Aqui, ó, quando você tá no centro do aeroporto, ainda de frente pro do free, ali em cima você já consegue ver o mezanino de uma das salas VIPs que tem aqui no aeroporto. E ali em cima tem várias salas, eu já vou subir lá. Aqui tem a placa, ó, tá vendo? Salas VIPs, VIP lounges. Então, é pra lá que eu vou agora mostrar um pouquinho aí das salas. Antes de chegar na sala, tem um bar da Heineken aqui, ó. Esse bar é novo. Pelo menos da última vez que eu vim, não tinha. A sala VIP do Mastercard Black tem duas partes agora. Tem uma lá em cima, em cima do mezanino, e tem uma sala extra aqui agora também, na parte de baixo, que eles abrem, acho que mais tarde. Quando tem o horário de pico. E aí eles liberam. Antes de subir lá pra sala VIP, eu vou mostrar um pouquinho das outras lojas, ó. Tem Vitória Secrets aqui. Se você seguir esse corredor aqui, vai chegar na área lá dos portões de embarque do Terminal 3. Então, aqui é tudo Dutch Free, ó. Ó a loja da Gap, da Hugo Boss, do lado de cá. E ali já começam as placas pros portões. São 32 portões aqui no Terminal 3, então vai do 301 até o 332. Ó, mais lojas, Mont Blanc, Polo Hoff Lauren, tem aquela Hudson News ali, que vende o Zumbadulac de viagem. E aqui eu tô caminhando pela esteira, pra agilizar um pouquinho aqui na perna. Finalizando a esteira, nós temos a área de embarque do aeroporto aqui do Terminal 3. Seguindo esse corredor todo aqui, vão estar os 32 portões. Tem as placas indicando cada um deles. Antes disso, tem o Blériot. Esse Blériot, ele tem acesso com o Lounge Key. Pra quem tem aí cartão de crédito com o Lounge Key, é uma opção. Você pode gastar aí 27 dólares nele. Então, é uma alternativa pra você esperar seu voo, fazer uma refeição, caso você tenha direito. E seguindo aqui pelo corredor principal, você ainda vai ter várias outras opções de restaurante. Então, mesmo que você não tenha acesso a nenhuma sala VIP ou nada disso, tem várias opções de restaurante pra você fazer refeição aqui no aeroporto. E pra esse vídeo não ficar muito longo, o tour nas salas VIPs eu vou deixar pra você ver na playlist de salas VIPs. Lá eu fiz o tour completo em todas as salas VIPs do aeroporto de Guarulhos, da Latã, do Safra Prey, do Mastercard Black, do Bradesco, da Gol, da Tripe. Tem várias salas VIPs. Dá uma olhada lá na playlist e faço o tour em todas elas. E o portão que eu vou embarcar fica bem no comecinho aqui do Terminal 3, do 305 e 306. Chegou a hora do meu voo e eu queria saber o que você achou aqui do meu tour pelo aeroporto de Guarulhos. Se ficou mais claro como que é o aeroporto, se agora você vai ficar mais tranquilo pra viajar, comenta aqui embaixo. Se as informações foram úteis, o que eu te peço é pra deixar aquele like. Te convido a se inscrever aqui no canal. Tem tours em outros aeroportos aqui do Brasil, além de várias dicas de planejamento de viagem. Tenha uma excelente viagem. Fica tranquilo e a gente se vê no próximo vídeo.